O seu apartamento aqui no Residencial Parque das Árvores está esperando por você. Pronto, prontíssimo pra você morar. Quatro dormitórios, sendo uma suíte e duas vagas de garagem. Agora, vamos falar a verdade. Melhor do que frequentar um clube é ter um clube à sua disposição dentro do seu próprio condomínio. E é justamente essa a proposta. Localização muito boa aqui em São Bernardo. Você tem estrutura de Carrefour, você tem o shopping Metrópole Gold Shopping. Fácil acesso aqui do ladinho, do estado da criança. Enfim, é São Bernardo, uma região muito boa, com qualidade de vida pra você. Olha o lazer. Tudo isso previsto e já prontinho pra você, hein? Tá pronto, é só vir e desfrutar. Onde você tem, olha só que gostoso, fitness equipada, sala de ginástica, quadra poliesportiva, piscina adulta infantil, playground, home theater, sala de jogos adultos, sala de jogos juvenil, pra separar bem a galera, brinquedoteca, pizza de cooper, salão de festa, churrasqueira, forno pra pizza, sauna, um projeto paisagístico muito bonito, com áreas verdes, um projeto de segurança aqui também, você tem 60 câmeras de circuito interno. Agora você vai pensar, eu vou morar num condomínio como esse, se o condomínio deve ser uma nota. Não, gente, é um preço muito acessível, é administração própria. E o preço, sim, do apartamento. Olha só, pra quatro dormitórios, sendo uma suíte com duas vagas de garagem, a partir de R$ 109 mil, é bom demais. Mas são as últimas unidades com esse preço. Você pode e deve usar o seu fundo de garantia. Você tem financiamento através do Unibanco e também Sudameris. Vendas, você abre, todo mundo tá gostando muito. O plantão é direto aqui de segunda a segunda, das 9 às 19 horas. Está aberto aqui pra você vir fechar um bom negócio, não perca tempo. Pronto pra morar. Avenida Senador Vegueira, 930, aqui em São Bernardo. Telefone 3887-0030. Venha pra cá que você vai adorar. Residencial Parque das Árvores. Residencial Parque das Árvores.